Música Maio é o mês da enfermagem. Pensando nisso, nós do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campo de Anuária, preparamos toda uma programação especial para comemorar a data. Nos dias 13, 14 e 15 de maio, teremos palestras e dinâmicas para celebrar essa data tão especial. No dia 13 de maio, teremos a palestra com o enfermeiro fiscal do Conselho de Enfermagem, Fale-se em Dô Ribeiro, que tratará dos aspectos éticos e legais da profissão. No dia 14, teremos palestra sobre transtornos neurológicos com o neurologista Carlos Henrique Queiroga e com a psiquiatra Irma Queiroga, que tratará da temática Cuidando de Quem Cuida. No dia 15, fecharemos a programação com a gestora pública Ana Cláudia Rodrigues Bach, que tratará do tema de humanização. Ela que é do grupo interinstitucional do programa de humanização do SUS. Acesse a programação em nosso site. Contamos com sua presença. Música 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 Música